Salve aí meu parceiro, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou te falar a minha experiência utilizando o produto pau de cavalo. Do estresse do dia a dia, tem ansiedade, tem chefe e tudo isso aí tava acarretando muito aí nas minhas costas, fazendo com que o nível de ansiedade e estresse ficasse muito alto. E sempre que eu ia ter relação sexual aí com minha namorada, eu acabava gozando rápido. Era coisa de um minuto ou dois, eu já gozava e era muito frustrante. Eu olhava pra cara dela e via a cara de decepção, velho, porque já era três anos juntos. Aí de repente esses problemas começaram aí a vir com força e nosso relacionamento ficou bem abalado por causa disso também. Cara, eu vivia com falta de tesão, eu não tinha mais disposição. Quando eu gozava eu não conseguia ter outra ereção. Tudo isso aí foi acarretando aí e nosso relacionamento começou a esfriar e tudo isso já tava ficando muito desgastante aí pra gente. Depois desses momentos eu fui procurar algo que pudesse solucionar os problemas que tava passando. Falta de disposição, ejaculação precoce, falta de tesão, falta de ereção. O pau ficava meia bomba, não ficava ereto sempre. Então eu fui e encontrei o pau de cavalo e vi que ele é um produto 100% natural, sem contraindicações, que ajudava a combater todos esses problemas. Então eu fui e comprei o pau de cavalo, chegou aqui em casa de forma totalmente discreta. Inclusive quem pegou a encomenda foi o porteiro, porque no momento eu não estava em casa. A embalagem vem sem nenhuma identificação do que tem dentro, só vem o seu nome, o seu endereço. Mas quem receber não vai saber o que está dentro da caixa. Então fiquei super tranquilo que chegou aí dessa maneira. Cara, eu tô tomando aí um tempo aí o pau de cavalo de só alegria agora, velho. Na moral, porque eu tô disposto, eu tô demorando na cama, tô ficando 30 minutos aí, 40 minutos sem gozar. E pra melhorar, quando eu gosto, eu consigo ter outra ereção que não estava acontecendo antes. Eu tô disposto, a qualquer momento que eu peço pro meu pau ficar duro, ele fica duro. Porque antes ele só ficava meia bomba, ele não ficava duro sempre aí. Meu pau tá ficando mais duro do que concreto, velho. Meu pênis aí tá ficando ereto o tempo todo. De quebra ainda ganhei 3cm de pau aí, que o pau de cavalo também ajuda a aumentar aí o pau. Ganhei 3cm aí de pau, velho. O tesão tá a milhão. Graças a Deus eu encontrei o pau de cavalo, eu comprei e me ajudou bastante aí na minha vida sexual. Porque a minha relação com a menina tava acabando e agora é só alegria, velho. Eu consigo satisfazer minha namorada de novo. Eu consigo voltar a me sentir homem de novo. Eu consigo ter aquela virilidade que eu tinha quando eu era mais jovem. E graças a Deus tá me ajudando bastante aí. Pra você aí tá procurando mais informações sobre o pau de cavalo, ele é 100% natural, como eu falei. Foi aprovado pela Anvisa, pelo órgão de saúde aí do Brasil, né. Ele também tem zinco, ele tem maca peruana, ele tem vitaminas aí que ajudam na virilidade do homem. Então não tem nenhuma contraindicação se você é hipertense, se você tem diabetes. Pode tomar tranquilamente aí o pau de cavalo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o produto que eu e minha esposa adquirimos. E a gente achou super válido gravar um vídeo sobre o nosso depoimento a respeito desse produto. E os resultados, sim. Depois que a gente casou, de um tempo pra cá, ele começou a se incomodar na hora da relação. E eu comecei a notar isso. E a gente até pensou em procurar médicos, tratamentos, procurando soluções, sabe. Então a gente não imaginou que algo funcionaria tão bem. Aí depois de pesquisar bastante, eu fiquei sabendo desse novo produto no mercado e resolvemos arriscar pra ver se funcionava e tudo. E a gente nunca foi te comprar por impulso, nada dessas coisas. Então a gente se preocupa muito se o produto é real, se é de qualidade, se realmente vale a pena. E a gente pesquisando e eu vi muita gente tendo resultado, sim. E aí a gente comprou pra fazer o teste mesmo. A gente resolveu comprar. Aí chegou bem rapidinho pelo correio, cerca de 15 dias até. E chegou lacrado, bem discreto, tá pessoal? E eu vou ser bem sincera com vocês. Esse produto, ele não é mágica. Ele, quando ele começou, o meu esposo começou a tomar, não houve resultados nenhum. Passou os dias e mesmo assim não houveram resultados. Na segunda semana também a gente não ouviu nenhum tipo de resultado. Porque é aquele negócio, né pessoal? Você tem que ser persistente. A coisa não acontece do dia pra noite. Então, ele é um produto que tem que ser consumido diariamente. Então, mesmo assim, a gente persistiu. E dia após dia, a gente foi tomando, ele foi tomando e foi vendo a diferença. E depois de um tempo, os resultados ficaram nítidos, pessoal. E realmente funcionou. Na quarta semana já houve uma diferença enorme, sabe? Ele já se sentiu mais disposto. Depois foram passando os dias, aí completou um mês e já deu uma grande diferença. E ele usa até hoje e ele tá só melhorando, sabe? Então, já faz dois meses que a gente comprou e ele tá usando e a nossa relação melhorou muito, sabe? E ainda bem que a gente conheceu esse produto e a gente não precisou pagar caro em médicos, né? Fazer tratamento, esse tipo de coisa. Pessoal, tudo bem? O meu nome é Renan e nesse vídeo aqui, vim falar um pouco mais sobre o pau de cavalo cápsulas e um pouco mais da minha experiência usando esse produto. Falar um pouco mais da minha experiência. Eu era um cara que sofria bastante ejaculação precoce, impotência sexual e tava com o pênis pequeno, né? Eu me deparei com o pau de cavalo cápsulas, né? Logo me interessei bastante pelo que ele prometia. Prometia aumento peniano, engorsamento do pênis, acabar com a ejaculação precoce, me dar muito mais energia na cama, potência sexual. Pensei mais seu produto, vi que ele era um produto 100% natural, aprovado pela Anvisa, ou seja, seu produto é aprovado pela Anvisa, é porque o produto foi testado clinicamente e comprovado que funciona. Além disso, ele é um produto que não causa nenhum tipo de efeito colateral no corpo e é sem contraindicações, né? Comprei o kit de três potes do pau de cavalo cápsulas e comecei a utilizar o produto assim que ele chegou aqui em casa, né? Lembrando que ele chegou aqui em casa bem rápido, em cinco dias úteis, estava aqui, chegou numa embalagem bem discreta, vou estar mostrando aqui pra vocês, ó, uma embalagem bem discreta do pau de cavalo cápsulas. Comprei os três potes, chegou nessa embalagem aqui, não fazia nenhum tipo de constrangimento pra mim e comecei a utilizar da maneira que eles recomendam. Uma cápsula por dia, antes do almoço ou antes da janta, né? Comecei a utilizar, completei o mês de tratamento, já tinha aumentado em dois centímetros o meu pênis, já estava feliz, já tinha ereções melhores também, já tinha mais energia e já controlava um pouco melhor a ejaculação precoce, né? Hoje, completei o tratamento de três meses, né? Tô muito feliz, sou um novo homem na cama, consegui controlar muito melhor a minha ejaculação precoce, consegui aumentar em seis centímetros o meu pênis, antes de começar o tratamento eu tinha oito centímetros de pênis, agora tô com 14 centímetros, tô muito feliz, consegui engrossar o pênis também bastante, o produto realmente valeu a pena.